O like não é bumbum, então pode dar a vontade, outra coisa, o like é de graça, você não tem que pagar nada, só tem que tirar um tempinho na sua vida pra deixar o likezão e ver se ficou azul aí, ó, só os humildes vai deixar o likezão, opa! O likezão Eu sigo sofrendo e bebendo vana Alô, bebe, tô na produção aí, a gente bebe, eu amei saudável, doida que segue, não segue só de vana Eu sigo sofrendo e bebendo vana Ai, 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 eu já tava bebendo, cê nunca me bloqueou, eu tô sofrendo Alô, bebe, tô na produção aí, a gente bebe, eu amei saudável, doida que segue, não segue só de vana Alô, bebe, tô na produção aí, a gente bebe, eu amei saudável, doida que segue, não segue só de vana Eu sigo sofrendo e bebendo 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 vana